Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está reunido neste momento com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado. Eles conversam sobre segurança pública. Vamos ao vivo ao Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, onde está a repórter Mara Kenupi, que acompanha essa reunião. Oi, Mara. Renata, a reunião já começou, tem quase uma hora. Além do presidente Michel Temer, participam do encontro os presidentes do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e a presidente do STF, Carmen Lúcia. Outras autoridades também participam do encontro, como o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e vários ministros, como o Ministro da Justiça e da Defesa. Os comandantes das Forças Armadas também estão nessa reunião, como também se fazem presentes os representantes da OAB e da Polícia Federal. Nessa reunião estão sendo discutidas medidas para a segurança pública. De acordo com o próprio presidente Michel Temer, é necessário se juntar, juntar esforços para resolver os problemas de segurança pública no país. Como eu disse, a reunião tem quase uma hora que já começou e ainda não tem previsão de quando ela termina. Renata. Obrigada, Mara, pelas suas informações. Vamos continuar acompanhando aí essa reunião. Bom, e termina na segunda-feira, dia 31 de outubro, o prazo para aderir ao programa de repatriação de recursos que estão no exterior. Desde janeiro, a lei permite a regularização no Brasil de bens de origem lícita que estavam fora do país, mas não haviam sido declarados à Receita Federal. Até agora, mais de 21 mil pessoas físicas e jurídicas já aderiram ao programa. Elas trouxeram para o país mais de 152 bilhões de reais, o que gerou uma arrecadação de quase 46 bilhões de reais para os cofres públicos. Ao regularizar o dinheiro, o contribuinte não responde criminalmente por uma eventual irregularidade. Pode fazer a repatriação quem morava no Brasil em 31 de dezembro de 2014 e tinha recursos no exterior antes dessa data. Outras informações em receita.fazenda.gov.br. Começou o processo de desligamento da TV analógica no Distrito Federal e em torno. O prazo vai até 17 de novembro. Brasília será a primeira capital a passar pelo desligamento analógico no Brasil. O sinal digital garante melhor qualidade de som e imagem. A dona Nilza já sabe direitinho por que a sua TV vai ficar melhor depois que instalar a antena digital. A minha televisão vai ficar ótima. Adoro novela. Todas as coisas que passam na televisão, no meu quarto eu estou lá. É isso mesmo, dona Nilza. As imagens são de alta definição, sem chuviscos e os sons sem chiados. E o melhor é de graça. Se a sua televisão é antiga, daquelas de tubo, você vai precisar de um conversor como esse e uma antena. Agora, se a sua televisão é nova, fabricada depois de 2010, se você tem TV a cabo ou antena parabólica, não precisa se preocupar. Você já está pronto para receber o sinal digital. Você vai precisar de um conversor para cada TV, se ela não for digital, e um divisor. O divisor ele vai dividir para os conversores, entrando uma antena e dividindo para quatro TVs, se for o caso, ou mais o divisor. E uma antena somente para toda a residência. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, prorrogou o prazo do desligamento da TV analógica em Brasília e no entorno para o dia 17 de novembro. Nas demais cidades, o cronograma permanece o mesmo. A medida pretende fazer com que a transição ocorra da melhor maneira possível. Foi uma decisão consensada com todos os radiodifusores, em que eles têm a possibilidade de decidirem o momento oportuno de cada um. Então, se inicia assim no dia 26 desse mês, e o prazo se estenderá até o dia 17 de novembro. As pessoas que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal têm direito a um kit digital de graça, que vem com uma antena e um conversor. Mesmo depois do início do processo de desligamento da TV analógica, as pessoas podem retirar os seus kits. Famílias beneficiárias de programas sociais do Governo Federal, como Tarifa Social de Energia Elétrica, Pronatec, Carteira do Idoso, enfim, são vários programas que integram o Cadastro Único. E se a família em algum momento já se cadastrou, então basta ligar no 147 ou acessar o site sejadigital.com.br com o número do NIS ou o CPF em mãos. E segunda-feira começa a transmissão da nova Voz do Brasil. Confira as novidades. Segunda-feira, dia 31, você, cidadão, vai ouvir aí na sua cidade uma nova Voz do Brasil. Uma dinâmica com mais serviços, orientações sobre seus direitos e respostas às suas dúvidas. Vamos falar sobre as ações do Governo Federal mostrando o passo a passo de como conquistar seus direitos. Tudo numa nova linguagem, com mais interação e novos quadros, com serviços e oportunidades. Você, ouvinte de todo o país, vai poder participar da Voz do Brasil ligando antes para a nossa equipe, contando o seu problema. Não esqueça, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 19h. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho